Durante a coletiva imprensa realizada na sede da Polícia Federal, foram dados detalhes do esquema que existia desde 2009, desarticulado na manhã desta terça-feira. A irregularidade era praticada em benefícios concedidos no caso de pensão por morte. O que nós identificamos é que nesses cinco benefícios, os supostos instituidores, que são as pessoas que expostamente faleceram e deram direito ao benefício, elas não existem. Todos os documentos que constam no processo concessório do benefício são falsos. Além de São Luís, a Operação Fim de Linha foi deflagrada em Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Estima-se que somente neste caso o INSS tenha pago indevidamente benefícios que somados já ultrapassem a quantia de um milhão de reais. Durante o cumprimento de mandados judiciais, dois veículos de luxo também foram apreendidos. Houve um auto de apreensão, com uma série de documentos, de papéis, de agendas, de nomes. Nós identificamos os benefícios porventura recebidos por aquelas pessoas e fazemos cruzamento de dados, buscando exatamente isso, distorções. Os trabalhos da Polícia Federal nesta terça-feira resultaram nas prisões preventivas de duas pessoas. Uma delas, inclusive, é apontada como cabeça desse esquema e já havia sido preso anteriormente por um crime semelhante. Ocorreram também três conduções coercitivas. As pessoas foram trazidas aqui para a sede da PF para prestarem esclarecimentos. Os dois presos devem responder por estelionato previdenciário. Uma servidora do INSS que teria facilitado o esquema deverá ser autuada por inserção de documentos falsos. Toda a quantia paga desde 2009 terá que ser devolvida aos cofres públicos. A gente faz uma investigação extremamente aprofundada com relação aos valores e bens desviados para trazer tudo de volta, ainda que esteja em nome de familiares ou de laranjas.